Caraca, Bruno, eu não imaginava que fosse assim, não. Não, mas é uma amizade há muitos anos. Não parece muita amizade, não. Nós me odeiam há oito anos. Reclamam com você há oito anos. Paremos aqui, Alisson. Tá, desculpa. Impressionado. Olha o fio do mando. Não tá vendo? Hum. Tá bom, né? Tá bom. Não, tá bom, tá bom. Desculpa, já.